Pra você que quer levar a linha de Santana até a sua cidade Ligue 12 997-63-0767 ou 981-21-9823 Pedi pra Luz, me ajuda A encontrar o meu amor Já procurei pra todo lado Não consegui encontrar Até agora a Luz Não me falou Continua procurando Oh Luz Me ajude por favor Luz Luz Música 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 Dá o final Música Música Fala Fala Música 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 Nunca dei fé no amor, agora vem você falando, que está tão fofinho. Será que eu deixo a risca, nesse ano, mas já que nós dois está sozinhos, vamos juntar os corações. Se me dá carinho, eu quero, do seu amor, eu necessito, e vai dormir comigo, minha queixa, com o calor, do seu corpo. Quando amanhecer, eu levo, seu café, na manhã, na cama. Quero te dar carinho, eu quero, cuidar de você, a vida inteira. Quero te dar carinho, eu quero, cuidar de você, a vida inteira. Eita coisa boa, só pra quem tá apaixonado, e a Santana, paixão do brega, pra todo o Brasil. Vai me dar carinho, eu quero, do seu amor, eu necessito, e vai dormir comigo, minha queixa, com o calor. Do seu corpo, quando amanhecer, eu levo, seu café, da manhã, na cama. Quero te dar carinho, eu quero, cuidar de você, a vida inteira. Quero te dar carinho, eu quero, cuidar de você, a vida inteira. Quero te dar carinho, eu quero, cuidar de você, a vida inteira. Um abraço, minha mãe, Angelita Nascimento. Meu irmão, tô bem, Raimundo. Um abraço, da pizzaria do Raimundo. E para o Maico Santana. Alô Brasil, leve o Elias Santana para a sua cidade. Não quero ver, me despedir. Você vai, deixa a saudade em mim, não sei o que fazer, pra me acostumar sem você. Você vai, deixa a saudade em mim, não sei o que fazer, pra me acostumar sem você. Você vai, deixa a saudade em mim, não sei o que fazer, pra me acostumar sem você. Arrocha aí, menino, só o frente é danado. Não quero, não sei o que fazer, pra me acostumar sem você. Não quero não, me despedir, não quero ver você sair. Estou aqui, chorando, não quero ver você partir. Você vai, deixa a saudade em mim, não sei o que fazer, pra me acostumar sem você. Você vai, deixa a saudade em mim, não sei o que fazer, pra me acostumar sem você. Você vai, deixa a saudade em mim, não sei o que fazer, pra me acostumar sem você. Você vai, deixa a saudade em mim, não sei o que fazer. Você vai, deixa a saudade em mim, não sei o que fazer, pra me acostumar sem você. Eu te avisei, pra você não se meter, com essa mulher. Mas você temor de ir com ela, se casar. Agora vive reclamando, que sua mulher é barraqueira. Mas bem que eu te avisei, essa mulher era zoeira. Esse tipo de mulher, não é fácil, a convivência. Mulher, quando é assim, tem que encontrar um cara mais doido do que é. Quando ela grita uma vez, o cara fala três vezes, em cima da palavra certo. Porque você, meu amigo, não é fácil, pra é. Quando ela grita uma vez, o cara fala três vezes, em cima da palavra certo. Porque você, meu amigo, não é fácil, pra é. Quando ela grita uma vez, o cara fala três vezes, em cima da palavra certo. Porque você, meu amigo, não é fácil, pra é. Quando ela grita uma vez, o cara fala três vezes, em cima da palavra certo. Porque você, meu amigo, não é fácil, pra é. Quando ela grita uma vez, o cara fala três vezes, em cima da palavra certo. Porque você, meu amigo, não é fácil, pra é. Quando ela grita uma vez, o cara fala três vezes, em cima da palavra certo. Porque você, meu amigo, não é fácil, pra é. Porque você, meu amigo, não é fácil, pra é. Porque você, meu amigo, não é fácil, pra é. Pra você que tá aí tomando sua cerveja Pau aqui no abraço, o Eliano Santana pra você Quando você foi embora, você prometeu O dia voltava, falou que era pra eu te esperar E você iria voltar, o tempo passou E eu esperando por você Sento no foco, olho no relógio Não vejo você chegando Deito na minha cama Eu rolo pra lá Eu rolo pra cá Olho da janela Pra ver seu beijo Seu rosto Só vejo a multidão E o meu coração A te chamar Será, será Quem me esqueceu Oh, oh, oh Será, será Será Que não vai mais voltar Oh, oh, oh Será Será Que me esqueceu Oh, oh, oh Será Será Que não vai mais voltar É pra você Pra você se apaixonar Sento no foco, olho no relógio Não vejo você chegando Deito na minha cama Feito na minha cama Eu rolo pra lá Eu rolo pra cá Olho da janela Pra ver seu beijo Meu rosto Só vejo a multidão E o meu coração E o meu coração A te chamar Será, será Que me esqueceu Oh, oh, oh Será, será Que não vai mais voltar Oh, oh, oh Será, será Que me esqueceu Oh, oh, oh Será, será Que não vai mais voltar Oh, oh, oh Será, será Que me esqueceu Oh, oh, oh Será, será Que não vai mais voltar Oh, oh, oh Ah, será Que me esqueceu 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 E esta muda vai para todas as medias do Brasil Depois que ela foi embora, já não sei o que fazer A minha vida é só beber, confesso que eu já tento me suicidar Por você eu bebo, por você eu fumo, sem você eu morro, disse eu Só por você eu bebo, por você eu fumo, sem você eu morro, disse eu Meriê, Meriê, eu não sei aonde anda você Meriê, Meriê, eu não vivo sem você Meriê, Meriê, eu não sei aonde anda você Meriê, Meriê, eu não vivo sem você Um abraço pro grande amigo, viu? Lá da cidade de Linhares Só por você eu bebo, por você eu fumo, sem você eu morro, disse eu Por você eu bebo, por você eu fumo, sem você eu morro, disse eu Meriê, Meriê, eu não sei aonde anda você Meriê, Meriê, eu não vivo sem você Meriê, Meriê, eu não sei aonde anda você Meriê, Meriê, eu não vivo sem você Meriê, Meriê, eu não vivo sem você Meriê, Meriê, eu não vivo sem você 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 Leve o nosso show para a sua cidade, o telefone é 12-997-63-0767 Ou 981-21-9823 Muito obrigado Ela falou e votou Que não me esqueceu Que nunca pagou Na sua memória O que a gente viveu A luta E sofreu Sem ter Quer saber Eu também não Te esqueci Tua decisão Eu chorei E sofreu Mas já que você Volta Corre Para os meus braços Venha Para fazer Para fazer Para fazer Amor Para fazer Amor Para fazer Para fazer Amor 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 E sofreu E sofreu Amor E sofreu Amor Para fazer Amor Amor Para fazer Amor 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 E sofreu Amor 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí Se inscreva no canal Hoje E aí 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 E aí